Sejam muito bem-vindos a mais uma receita no nosso canal e hoje eu vou te mostrar um coringa da culinária que pode ficar guardado lá na sua geladeira por bastante tempo e você pode aproveitar e utilizar em várias situações. Quer ver? Acabou de assar um pão de queijo, um pão que saiu do forno, ou aquele bife que você fritou, ou um churrasquinho que você está fazendo? Põe essa manteiguinha por cima que dá todo um diferencial em perfume, tempero e eu tenho certeza que você vai impressionar aí seus convidados. E é muito fácil e prático de fazer, quer ver? Eu tenho aqui a nossa estrela que é a manteiga. Posso utilizar alguns ingredientes secos, como no caso nós vamos utilizar o creme de cebola. Se você tem um chimichurri e quer utilizar também, fica à vontade, eu tenho um aqui. Um orégano e algumas ervinhas como salsinha, cebolinha, alecrim. Pode brincar, variar, tenho certeza que vai dar bom. E é um super trunfo, um super coringa aí, que você pode utilizar em várias situações. Quer ver? Me acompanha. Tenho certeza que já vale um like aí. Já vai deixando o like pra gente. Vamos começar picando aqui a nossa cebolinha, salsinha e o alecrim, tá? Então eu tenho aqui um pouquinho, para essa quantidade aqui, um tablete dessa manteiga nossa. Vou pegar um massinho de cebolinha. Vou pegar um pouquinho de salsinha, cebolinha agora. Um pouquinho da cebolinha. E umas folhinhas aqui do nosso alecrim. Vai fazer uma lista aí nos comentários, onde você utilizaria essa manteiga, tá? Vou colocar tudo junto aqui e deixar bem picadinho, beleza? Beleza? Acompanha aí. Salsinha, cebolinha e o alecrim já estão picadinhos aqui, bem miudinho. Eu já tenho a nossa manteiga em ponto de pomada, então ela tem que estar em temperatura ambiente já há algum tempo. Para ficar fácil de nós manusearmos a manteiga aqui, ok? Então agora é bem simples, bem fácil. A gente coloca a nossa manteiga no refratário. Vou acrescentar aqui as nossas ervinhas frescas. Um pouquinho do creme de cebola. E um pouquinho do nosso orégano, que já está aqui em mãos. Agora é só amassar tudo e depois a gente vai fazer o macetezinho de como guardar isso na geladeira, ok? Então vamos lá amassando. Todos os ingredientes estão já devidamente misturados. Agora o que nós vamos fazer? Vou passar para um plástico filme, vou dar uma enroladinha nele para levar à geladeira para ele ficar mais firmezinho. Na hora que você quiser cortar lá, tirar suas lasquinhas de manteiga temperada, fica muito mais fácil e fica guardadinho lá quietinho, ok? Então agora é bem simples. Só transferir aqui para o plástico filme. E a gente vai fechar ele aqui e dar uma enroladinha, uma apertadinha, uma enroladinha nele. Fecha as pontas direitinho. Dá uma acertada nele aqui. Receitazinha fácil, simples, prática e que você pode ter aí por um bom tempo servindo como um coringa aí em outros pratos que você vai realizar. Olha que maravilha. Fechou aqui. E só levar para a geladeira. Fácil, não é? Vale um like. Vale aí a sua inscrição no nosso canal. Ativar o sininho de notificações. Tenho certeza que você vai nos ajudar aí e fazer essa receita.